Música GRANDE MOMENTO É UM SINAL Tô emocionada Ai galera Vocês sabem que quando sai algo sobre Demon Slayer A gente vai trazer E nós recebemos esse final de semana Uma pitadinha Algo assim que pode Dar uma luz assim no fim do túnel Pra terceira temporada De Demon Slayer que mete o Noiaiba Que estamos aguardando Acabamos de celebrar o final Da segunda temporada que foi maravilhoso Foi lindo né Esse anime é um orgulho Foi lindo Esse anime é incrível E assim galera Claro não saiu muita coisa A gente não vai ficar aqui Nossa vocês não viram Aí pega Dá o zoom ali Não Vocês sabem que a gente não faz Esse tipo de trabalho A gente traz mais na resenha Mas é importante a gente trazer Alguns apontamentos Claro nós não lemos o mangá Vocês que acompanham a gente Sabe que somos um canal oficial De Demon Slayer Nós que nos demos Nos demos esse título Então por favor Vocês permitem isso Obrigado Mas a gente já viu Na verdade acontece São 4 frames 4 frames Não é completamente miguelado É É um powerpointzinho É só pra não deixar o hype baixar É porque assim A segunda temporada Ela foi brilhante Foi Começou já estourando Que começou com o filme Mugen Train É Começou estoura Explodindo E aí depois Nós tivemos a apresentação Do Tengen Que você tá vendo aqui As camisas do Hashiras Que você acha lá Na lojadalinhagem.com Muita coisa de Demon Slayer Gabriel tá de moletom E outras coisas de Marvel DC Tudo muito bonitinho Lá na lojadalinhagem.com E aí como começou No hype absoluto E terminou No hype absoluto Terminou incrível A luta contra o Giltaro Do Tengen Do Zenith Do Inonsuke Do Tengen Todo mundo ali lutando Ao mesmo tempo Aquele triplo Como triplo É como triplo Lindo Então assim É exatamente isso que você falou Eu também tive a mesma impressão Meu não vamos deixar morrer Só que a gente tá A gente tá surfando alto Aqui Não vamos deixar acabar Essa onda Então taca ali Um teaser Qualquer coisa Você para no Premiere Três frames E vamos embora Pra tentar Deixar a galera Na esperança Dessa terceira temporada Que tinha Se eu não me engano Se eu não estou enganado Era pro ano que vem É então Assim A gente recebeu De inúmeros seguidores E poxa Muito obrigado galera Muito obrigado Por nos ajudar A fazer a linhagem Geek Cara De coração Toca aqui E podem continuar Mandando pautas Mas é claro que a gente Não vai conseguir fazer De todo mundo Que manda Mas essa Do Demon Slayer Muitas pessoas mandaram Pra gente Então realmente Muito obrigado Assim O teaser Ele é bem simples Aparece um pergaminho Sendo desenrolado E um resumo Sobre essa saga Me fala um pouquinho Sem dar spoiler Ele impossível Mas eu posso dizer Pra você Que é uma das melhores E uma das mais Sangrentas Cara que incrível A última temporada Já foi sangrenta O início também De Demon Slayer É bem sangrento É então assim O que que a gente Pode esperar Mas a gente Separou aqui ó A primeira O primeiro frame É uma forja De uma espada Lembrando Assim Me ajudem galera Me ajudem Vocês que são Os especialistas De Demon Slayer Eu me lembro Quando o Tanjiro Corta o pescoço Do Giltaro A espada dele Tá ok Não quebra a espada Mas eu lembro Que a espada Ela tá cheia de lascas Sim E também E também O Tanjiro Contra o Akasa No segundo No primeiro filme Da segunda temporada É Primeiro e único Na abertura Da segunda temporada O Tanjiro Taca a espada dele Numa casa Ele taca numa casa E a casa leva Deixa a metade no chão E leva Exato Então provavelmente A gente tá ali Assistindo O forjamento Digamos assim Da nova espada do Tanjiro Será que vai aparecer Um desafio sob fogo E será Vamos ver Porque geralmente É quando a pessoa toca Na espada É Então vamos ver Se temos alguma Novidade Com certeza Não acho que não vai Aparece a espada Mas deve ter Algum elementinho novo Vai ter elemento novo Um outro frame Que é bem interessante É a aparição Dos dois Hashiras Sim É a Hashira do amor Essa aqui Essa aqui E o grande Tokito É a Hashira do amor Que é a Mitsuri Kanroji Kanroji E o Tokito Grande Tokito Com esse olhar sereno Filho do Shiryu É Filho do Shiryu Filho do Shiryu Com o olhar sereno Um Hashira de 14 anos Que ficou Que é o gênio É É o gênio Tem alguém que falou Sobre ele no final Da segunda temporada Que o cara que virou O Banai O cara que ficou O cara que ficou Virou Hashira mais rápido E esse aqui Esse Orochi Manuzinho É Esse ainda Não deram O ar da graça Mas assim E aí depois O trailer finaliza Com o Tanjiro Naquele grito Que ela Mais ou menos assim Gritando Prestes a decepar O pescoço Galera Basicamente É só isso Não tem como A gente Ficar enrolando Mas É como eu falei Pro André Pode ser A última temporada Foi outubro Do ano passado Outubro de 2021 Estamos em 2022 Em abril Pode ser Que venha No final do ano Pode ser Lá pra outubro Novembro Ou Pode ser Que venha No começo De 2023 Eu acho Muito Difícil Esse ano Não sei Não manjo Absolutamente nada Eu digo Pelos hiatos Que temos Das temporadas É muito difícil Você terminar Uma temporada É difícil Terminar uma temporada E já começar Outra Em questão De meses Faz quanto tempo Que acabou A segunda temporada Cinco meses A segunda temporada Não acabou Janeiro Acabou em janeiro Acabou em janeiro É Pode ser Pode ser Uma aposta Até o O final do ano Assim Outubro Outubro é um ótimo mês Junto com Bleach É Então O negócio vai ficar quente Aqui Eita Nós Mas assim galera A gente fica na torcida E conforme forem saindo notícias A gente vai trazer aqui pra vocês Assim como vocês podem mandar pra nós Sim E mais uma vez eu agradeço Se você é novo Se inscreve no canal E saiba Que a gente fala De Kimetsu no Yaiba Direto Toda terça-feira Tem vídeo Especial Da resenha Da primeira temporada De Kimetsu no Yaiba Dá o triple C Dá um pulo Na Formost Adquira as suas impressões 3D Com 10% de desconto Usando o cupom Linhagem10 E conforme forem saindo mais notícias Sobre Kimetsu no Yaiba Fiquem tranquilos Que a linhagem vai trazer Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Triple C E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri